Sai, salgadiabo, seu belzebu, seu demônio, seu capeta dos infernos Sai de São Januário, sai da vida do clube de regatas baixo da gama Leva sua safi maldita contigo, leva Júlio Branche, leva Carlos Osório Leva Adriano Mendes, leva o Josh Wander, leva 7771, partner dos infernos Leva todo mundo, leva sua horda de demônio contigo, leva o Moussa Leva a Elegion Line, leva o TJRJ, seu safiano maldito presidente fake dos infernos Sai demônio, você tá repreendido, sai de São Januário, sai da vida do clube de regatas baixo da gama Seu maldito, seu mulambo dos infernos, some de São Januário, some do Vasco Sai seu maldito, aproveita e leva contigo também o Flá Dias, aquele mulambo gigante Alô turma, leva também o Pinóquio Narigudo da colina, o fanático por dinheiro Leva o Léo do Pixi Lacerda, leva também contigo o Mário Canguru, o Coelho dos Infernos Leva também o Dieguinho Rebolativo, um, dois, três, vou chupar vocês Aproveita e leva também o Tampa de Privada Fala Vascaíno, fala Vascaína Vai embora, some do Vasco, some de São Januário, seu salgadiabo maldito Sai, sai, sai Sai, sai, sai Ahahahahaha!